Vou tomar sua atenção e todo o risco que possa trazer Não tenho tanta força em mim, mas prefiro acreditar Que nada de mal vai nos acontecer Eu paro os seus braços, suspendo a sua respiração Desfaço os seus movimentos, confundo o seu tempo E o andamento do seu coração Qual é o vestido de canção e se chover Se só rolar as cores de você Quem vai ficar pra ver nosso mundo girar Em torno do perigo que não pude prever Vamos tentar então Talvez nada possa ser pior Eu tenho esse desespero Você, um coração inteiro Pra bater por nós Se não é pra ser assim Por que haveria De ser tanta alegria Quem vai ficar pra ver nosso mundo rodar Espantando a dor que colore minhas rias Qual é o vestido de canção e se chover Se só rolar as cores de canção e se chover Quem vai ficar pra ver nosso mundo girar Em torno do perigo que não pude prever Qual é o vestido de canção e se chover Se só rolar as cores de canção e se chover Se só rolar as cores de canção e se chover Quem vai ficar pra ver nosso mundo girar Em torno do perigo que não pude prever Não pude prever Em torno do perigo que não pude prever Quanto não pude prever Qual é o vestido de dançar E se chover Se o sol roubar e os cores fugir Quem vai ficar Pra vermos o mundo girar Em torno do perigo que não pude prever Qual é o vestido de dançar E se chover Se o sol roubar e os cores fugir Quem vai ficar Pra vermos o mundo girar Em torno do perigo que não pude prever Se o sol roubar e os cores fugir 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 Se o sol roubar e os cores fugir